S.M.H.T.C. Remix BR Hoje eu olhei pra você e vi A beça, o dos Aginga, a luz, o som, a festa Repare em corte de cena, aponta, aponta a mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo, estou bem cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Já me dei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, não fica à vontade Vem me dar uma imanidade, cai em coragem Só falta esse som, depois faz essa minha Já me dei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, não fica à vontade Vem me dar uma imanidade, cai em coragem Sabe se sou muito, foi o seu, não sabe Só eu sonho feliz, era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a nuvem Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa indo em meio do cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso respirar E hoje eu me venho, quero ser o seu bem Solta a mão, nos vamos, vem, nos vamos, vem Posso pensar que não transpareça mais Eu já rezei e penso hoje com seu santo me guardar Dizerei as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já me dei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, não fica à vontade Vem me dar uma imanidade, cai em coragem Só preciso muito, depois faz essa minha Já me dei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, não fica à vontade Vem me dar uma imanidade, cai em coragem Já me dei no seu sorriso, já me dei no seu sorriso E hoje eu vou me dar uma imanidade, cai em coragem